A Ciele critica, o que fazem? Olha, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem o que é que ela está criticando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí o vídeo. Almocei, eu peguei iogurte, coloquei whey, granolinha low carb, essa aqui da Pura Vida que eu gosto muito, e botei uns pedacinhos de mamão. Ó, pra quem acha que eu não como fruta, eu sempre como fruta como uma sobremesa, sempre depois do almoço, ou às vezes no café da manhã, depois de comer meus ovinhos, sempre assim. Uma coisa muito importante. Sempre que vocês forem comer frutas, frutas, principalmente essas frutas aqui, ó, tipo mamão, banana, as frutas mais docinhas, que tem uma frutose alta, né, que eleva o seu índice glicêmico se você comer elas sozinhas. Tem muita gente que tem costume e mania de comer uma fruta. Eu tô com fome, pego uma banana, sabe, come. Então, por ela ter uma muito frutose, ela eleva muito o índice glicêmico. O ideal é você comer fruta como sobremesa, ou depois de nutrir o corpo. Como seria café da manhã, depois dos seus ovos, depois de uma proteína, aí você pode comer uma fruta. Almoçou e jantou como uma sobremesa, você pode comer uma fruta. Nunca coma fruta sozinha. Leva também essa regra pra vida. Eu dei uma dica mais cedo e agora eu tô dando a dica da fruta. Nunca come fruta sozinha. Ou você mistura com iogurte, coloca um whey e coloca uma frutinha, que aí já vai ajudar bastante. Mas nunca come sozinha, viu, gente? Se você pegar uma fruta dessa com estômago vazio pra matar uma fome, primeiro que não vai matar a fome, vai te dar aquela saciedade naquela hora, mas comer a fruta, principalmente maçã, banana, mamão, tô dando o exemplo dessas frutas, mas tem outras. Tem a frutose muito alta, por ser muito doce, ela vai elevar o pico de insulina lá nas alturas, daqui a pouco ela vai cair de uma vez e aí...